Fala galerinha do Youtube, aqui é o Mateus mostrando mais um vídeo de futebol É muito top esse jogo, preste atenção É, pulei essa parte, aqui ó, tem vários tipos de copa, essa aqui tem a Copa da Europa, Copa América, Copa do Mundo Tem vários tipos de copa, primeiro, mas depois é a Copa do Mundo E é óbvio que eu não gosto de ver o vídeo Aqui é bom, aqui é bom Esse aqui tem o México Olha como que tá a torcida, Brasil e México Que chutaço o meu peito Cruzou bonito Cruzou feio demais Que chutaço o meu peito Que chutaço o meu peito Que chutaço o meu peito Ficou pra Luiz Felipe Foi bater de feito Kraftado Que chutaço o meu peito Que chutaço E a mão? Ache que mi pot Que cold Que que qutaço Que qurug حد E ai Todo Eu já tenho mais de 10 jogos, para nós gravar isso para vocês. Eu já tenho mais de 10 jogos, para nós gravarmos um pouco de tempo, para nós gravarmos. Aperta, vai aqui de novo, 3, 2, 1, agora tá gravando. Fala galera do YouTube, mais um, 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 um. Um, 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 um. O Brasil marcou um gol de Luiz Felipe. A torcida vai à loucura no estádio. Vou tocar pra ele, olha o replay. Chutou. Pato! É que eu não sei, eu pato! A CIDADE NO BRASIL 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 GOLAÇO GOLAÇO DE LUIS FELIPE DE CABEÇA BATAR ZERO PRA CIMA DO MÉXICO Fui BATER LUIS FELIPE QUE GOLAÇO CUDA GOLAÇO O que é isso? Tá fora Luiz Felipe A volta do México O México Brasil, que é meu time Tamo ganhando de 4 a 1 Fanta, se bom Não gostei muito Luiz Felipe O que é isso? O que é isso? Luiz Felipe Vai Luiz Felipe Vai Luiz Felipe O que é isso? O que é isso? Olha isso Olha isso O pulo do gato do menino No travessão, William! Acabou! Acabou! Brasil foi convocado para as oitavas de final. Agora vai ser contra a Croácia. É galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, Brasil e Croácia. Falou, até o próximo. E aí galera, acabei de fazer um gol aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí